Salve galera, se você quer aprender tudo do 8BallPol, vá no primeiro link da descrição que eu preparei pra você o método segredo do 8BallPol. É um treinamento que eu ensino tudo que nunca te contaram, beleza? O segredo de vários grandes jogadores, você vai aprender tabelas, efeitos, saídas, planejamento de jogo, ok? Tudo que você imaginar vai ter lá, beleza? O primeiro e único treinamento de 8BallPol no Brasil e no mundo, fechou? Caso você tenha interesse, vá no primeiro link da descrição agora. Galera, vocês não vão acreditar no que eu fiz, mano. Eu gravei um vídeozão top na conta da Bruna PJL. Top, galera, não perdi nenhuma. Acho que eu joguei umas 4 ou 5 partidas. Porém, eu não gravei o áudio, galera. Eu não gravei o áudio e deu um erro aqui que o áudio não saiu nada, entendeu? Pô, galera, tô tristão mesmo. Só que eu prometi que ia postar todas as partidas pra vocês, entendeu? Então, eu vou apagar ali a facecamzinha, entendeu? Pra vocês não ficarem vendo eu falando aqui e eu falando outra coisa no vídeo, né? Eu vou cobrir a facecam e vou narrar as partidas, beleza? Vai ser chato, vai ser bem mais chato, porque é legal você narrar ali na emoção na hora, entendeu? Mas, infelizmente, galera, aconteceu, beleza? Não vai acontecer de novo. Então, galera, vamos lá. Eu vou parar aqui e vou borrar a facecamzinha, beleza? Pra vocês não verem aquele feioso falando lá e vocês não entenderem nada, porque eu tô falando outra coisa aqui. Galera, é o seguinte. Perdeu a graça do vídeo, né? A graça era ver a emoção de entrar nas mesas altas e tal. Porém, né, galera, acontece. Eu ia fazer só... Eu ia só acelerar o vídeo e colocar uma música de fundo, só que acho que ficaria pior ainda, né? Então, galera, vamos lá. Eu tava falando no começo ali que eu ganhei a liga, né? Mas, porém, eram 15 mil fichinhas apenas, então não fez diferença. Daí eu vou... Eu falei que ia coletar umas missõezinhas pra pontuar no Poupé, certo? Dei alguns avisos ali também sobre a venda de fichas, que eu ia voltar só semana que vem. Lembrei também que amanhã, quarta-feira, vai sair um taco, um avatar grátis. Então, fiquem ligados que eu vou ensinar como pegar amanhã pra vocês, ok? Fomos em Toronto, né? Porque era a maior mesa que dava pra gente jogar. E... porque a gente tem que ser nível 15 pra poder jogar em Cairo. Então, vamos lá. Pegamos a saída aí e encontramos o Leonardo, nível 28. O dobro da gente, né, mano? Ai, que delícia. Matamos aí uma bolinha, né? Uma bolinha da Brava. Galera, vamos observar o jogo, ó. O bom... O único bom de eu narrar por cima, assim, é que parece que dá pra mim observar melhor e contar por que eu fiz as coisas, né? Então, vamos lá, galera. Relevem isso aí. Na próxima, galera... Nossa, né? Foi mal mesmo, mano. Mas na próxima vai acontecer de novo, beleza? Aí eu analisei o jogo, né, galera? As lisas estavam mais fáceis, ó. A vermelha ali tinha... Tava escondidinha ali. A verde não tava boa. Então, fui de lisa, ó. Peguei essa amarela já. Coloquei um efeito ali pra não... Pra azul não ficar trancada perto da vermelha dele, entendeu? Então, é isso. Peguei a azulzinha depois já, Braba. Aí, galera, eu falei no vídeo que eu ia tentar descolar a minha roxa. Tá vendo que a minha roxa tá bem... Tá colada na azul dele? Eu tentei descolar, entendeu? Eu coloquei um efeito ali, ó. Pra esquerda, né? Acho que... Mas não vai dar certo. Eu tinha que ter retorcido um pouquinho mais, ó. Olha lá, ó. Acabei colando outra, né? Daí, galera, eu falei... Eu falei o seguinte. Eu tinha duas opções de descolar aquelas bolas, né? Tanto eu poderia descolar com a roxa... Com a marrom, no caso. Pegava ela e colocava um efeito pra trás. Tanto com a verde. Ó, tá vendo que eu peguei a verde. E a minha... A meira secundária da verde... Eu vou fazer... A meira secundária, galera, é a representação de onde a branca vai. Pra quem não sabe. Então, eu coloquei um efeito ali, ó. Pra trás, combinado com um pouco pra esquerda. Pra ela ir pra direita, né? Como a gente tá mirando ao contrário. Pra descolar. Eu consegui descolar, ó. Beleza. Foi na marronzinha, né? Que era a única que tinha. E lembrando que eu tinha a minha laranja também, né? Então, eu tinha que pegar... Tinha que pegar a laranja logo. Coloquei o peitinho pra trás. Do brabo. Beleza. Pegar a laranjinha. Que ela tava meio escondida aqui atrás das bolas dele, né? Aí, galera. Eu mostrei que eu tinha que fazer com que a branca viesse aqui pra esquerda, né? Daí, eu fui e coloquei, ó. Seguindo, combinado com um pouco pra direita. Pra quê? Pra após ela bater na borda, ela descer. Entendeu? Consegui, né? Do brabo. Do brabo. Nossa, querida. Por que eu não peguei a vermelha, galera? Porque senão a branca ia correr demais pra direita ali. Então, eu peguei a roxinha. Falei que ia deixar na reta. Com a vermelha. E já era, né, galera? Finalizamos a parte daí sem deixar o Leonardo relar no taco, né? Só matar a preta aí. Bonitinho agora. Certo? Ah, galera. Tô triste, mano. Tinha que ser com um balde, mano. Não tem graça na racinha. Mas beleza. Não posso perder esse vídeo. Vamos lá. Vamos ver na primeira. Ó. Upamos pro nível 15 já. Então, a gente já pode ir em Cairo, né? Que é a mesa de 250 mil, né? Aposta de 500. Então, eu já fui pra Cairo, beleza? Sem dóis, sem perdão. Pegamos o João Vitor nível 23 aí. Certo? Nós que começamos com a saída na anterior. E a gente começou nessa também. Então, o jogo meio que deu... Foi bonzinho conosco, né? Vamos dar a saída tradicional lá, certo? Efeito pra trás. Matamos duas bolinhas. E ainda eu falei que ia matar duas. Vocês tinham que ter escutado isso. Beleza? Matei duas. Aí eu analisei bem o jogo, né? Analisei bem o jogo e tal. Vocês vão ver o que vai acontecer no final dessa partida aí. Eu decidi de liso, né, galera? Porque tava... Na real, os dois jogos estavam fáceis, né? Só que essa marrom tava ruim. Então, eu já aproveitei pra fazer um telefone na azul lisa. E eu acabei indo de lisa, certo? Daí eu fui na maronzinha, né? Falei que eu devia jogar fraco. Porque quando você joga forte... Às vezes ela dá que ela vai sambando, mas não cai, né? Agora, quando você joga fraco... A chance dela cair é maior. Beleza, galera. Eu escolhi a minha verdinha pra... Pra... Pra deixar por último. Aí eu tava falando o seguinte, ó. Que se eu colocasse efeito pra trás ou qualquer outra coisa... Talvez eu ficaria trancado ou mexeria muito no jogo. O que eu falei? Eu propus que eu ia colocar um efeito seguindo... Combinado pra direita pra bola branca descer e eu pegar verde, né? Só que é o seguinte, galera, ó. Tá vendo que nesse ajuste... Eu coloquei menos, ó lá. Menos ainda. E eu acabei... E eu acabei jogando... É... Pouco efeito, entendeu, galera? Era pra bola subir um pouco mais, entendeu? Esse que foi o meu erro, galera, ó. Aí eu falei que ia pegar a verdinha, né? Certo. Eu falei que não precisava de efeito nenhum. Que a bola branca ia bater na marrom dele e ia meio que travar a branca. Aí eu conseguia pegar a preta, entendeu? Só que aí que foi o problema, galera, ó. Olha o que vai acontecer. Eu joguei fraquinho. E a bola não pegou na marrom ali pra travar, entendeu? E eu acabei que fiquei ensinucado por causa da bola roxa dele, ó, galera. Não passou. É, galera, ó. Às vezes você faz o jogo perfeito, planeja tudo certinho. Só que no final, por uma coisinha ou outra, você acaba perdendo a partida, né? Então, ó. O João Vitor abriu o perfil lá, a sequência de 4, ele tava... Tentei matar numa tabela aí, ó. Será? 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 Muito difícil, né, galera? Acabei errando. Quase que ela volta, bate no bico e cai. Aí, galera. A partida tava ganha, né, mano? Tava ganha, ó. Só as bolas do oponente na mesa. Nenhuma complicação. Ele foi nas bolas certinho, né? Ele foi na azulzinha aí, ó. Tava nessa hora aí, vocês já sabem como eu tava, né? Tava quase jogando o celular no chão. Nessa hora aí, ele vai na roxa, se não me engano. Ele vai na roxa. Ainda não queria que ele fosse na roxa, né? Porque quando... Às vezes tem... Quando ele deixa por telefone, assim, o... As últimas bolas, a pessoa acaba se complicando. Eu tava que abriu o perfil do cara. Aí, acho que... É, ele vai na marronzinha. Ó, galera. Vocês viram que eu tava com uma sequência de 15, ó. 15 vitórias seguidas. Ele jogou aí, ó. E aí eu fiquei puto mesmo, porque eu não queria que ele pegasse a verde. Ele foi e pegou a verde. Ele poderia se complicar se ele deixasse por último, né? E aí, galera. Aí que tá o ponto crucial, ó. Olha essa tacada, galera, ó. Ele acabou com o jogo dele nessa tacada, mano. Ó, se liga. A bola ficou colada na laranja que ele não conseguia fazer nada, ó. Quase que bate na bunda ali da vermelha e cai, mas não deu certo. Aí, né, galera. Só a gente finalizar. Pensa num cara que ficou feliz depois disso aí. Pensa, pensa. Tava dando o jogo como perdido. E conseguimos ganhar a partida ainda, né? Beleza. Passamos aí um amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vamos puxar outra em Cairo, né? Bora. Puxamos outra em Cairo aí. Luidani. Ó, a criancinha. Criancinha. Esse cara aí é boliviano, se eu não me engano. É, boliviano. Tava uma sequência de sete vitórias. Deu a saída tradicional e conseguiu matar duas bolas, né? Deu uma... É, matou duas bolas. Ele foi de lisa aí, né? Sem pensar muito. Ele só foi... Matou uma... Uma lisa. Agora ele vai na amarela, se eu não me engano. Ele vai na amarela. Porém, ele poderia... Ele tem duas bolas coladas. Tá vendo, galera? A verde e a azul. Ele poderia jogar... Fazer uma tacada mais forçada. Pra tentar desbloquear elas, né? Mas não. Jogou normal. Esse é o tipo de cara que só mata a bola, mas não pensa nas próximas tacadas, ó. Olha lá. Jogou forte agora. Porém, mano. Você tem que... Você tem que resolver os seus problemas o quanto antes. Ele, ó. Ele tá com três bolas. Sendo elas duas coladas. E essa roxa não tem nenhuma possibilidade de descolar aquele jogo também, entendeu? Galera, eu falei aí também que nessa parte, se você é esse tipo de pessoa que joga por jogar assim, sem pensar nas próximas tacadas, é melhor você passar a vez pro oponente, entendeu? Se você pega no taco, o intuito é fechar uma partida, entendeu? Não... Não matar... Não fazer... Matar qualquer... Matar qualquer... Em qualquer... Como fala? Caramba. Matar em qualquer ordem e achar que tá ganhando por ter matado mais bolas, entendeu? Quem ganha é quem mata a preta, não quem tem menos bolas. Certo? Aí eu falei que ia fazer uma tabela na verde pra tentar desbloquear aquelas minhas bolas ali, né, ó. Tinha três bolas... Quatro bolas, na real, tudo tumultuadas. Ó. Dei uma mexida, mas não ficou 100%, então vou fazer o quê? Outra tabela na vermelha, entendeu? Fazer outra tabela. Porque daí já vai descolar. Eu falei que era pra jogar forte pra não... Pra... Não ter risco de alguma bola ficar colada ali naquela azul do oponente. Certo? Aí, galera, eu disse assim também, que é o seguinte, ó. Tá vendo que a preta tá colada? Ela não passa na borda ali que... Na caçapa que a verde tá? Então eu já tinha falado aí que eu ia fazer uma tabela, certo? Ó. Eu falei também, ó. Seguinte, um jogador normal que não sabe fazer tabela ia pegar a amarela primeiro. Porque ela tá mais perto da caçapa. Só que se você quer descolar, você teria que pegar a roxa, entendeu? Porque a bola branca ia mexer lá. Enfim, aí eu coloquei um efeito, né, pra pegar a roxa por último e deixar perfeito. Só encaçapar, certo? Do brabo, do brabo, beleza. A tabela não passava em uma só, então eu teria que fazer uma dupla, ó. Sequência de 16 vitórias. Aí eu tava falando sobre as tabelas com 3 de força e tal, ó. Você coloca ali, ó, com 3 de força, galera, no taco e não solta. Aí você imagina... Imagina a trajetória, entendeu? Aí, ó, eu joguei perfeito, certo? Tabelas com 3 de força, sua margem de... Se você errar por pouco, ela ainda cai porque ela vai dar aquela sambada, entendeu? Agora, quando você joga com força máxima, ela não vai... Ela vai... Você tem que ter uma margem de... De erro mínimo, entendeu? Tem que mirar meio que perfeito. Senão ela vai dar aquela sambada e vai... Não vai cair, né? Vai sair. Certo, galera, estamos aí, ó, com 1 milhão e 500 moedas já. Aí eu fui loucão. Eu fui logo em... Ó, vamos que não sei o que eu tava falando aí, não lembro. Tamo em 1 milhão e 500 e vamos em qual mesa? Qual mesa? Na de 1 milhão, galera. Se eu perdesse, eu ficaria com... Eu perderia o quê? 2 terços das minhas fichas, ó. Peguei um bombadão. Ai, meu Deus, olha o tamanho dessa criança, caramba. Ai, meu Deus. O que que tava escrito? Martelinho, bombadão. Ai. Começamos com a saída certa, galera. Eu falei também sobre o nível, né, mano? Ó, olha como o jogo é tendencioso. Eu sou nível 16, se eu não me engano. Não dá pra ver ali. E o cara é nível 160, mano. Você não pode terminar a base, entendeu? Galera, eu dei a saída, mano. Matei duas lisas. Porém, não passava o jogo pra nenhuma bola, galera. Reparem, ó. Nenhuma bola passava. O que dava pra mim fazer era um telefone nessa roxa, nessa amarela, entendeu? Mas eu não queria de lisa. Por quê? Tava com menos bolas, entendeu? A preta tava colada. Então, ó. Toquei o brilho. E falei. Vou nessa marrom aqui. Eu queria de listrada, porque tem mais bolas, certo? Então eu tenho mais possibilidade de descolar o jogo. Consegui matar aí, ó. Certinho. Não joguei com tanta força, né? Aí é o seguinte. Eu já falei, ó. A missão que eu tenho é tentar descolar a preta e a minha amarela ali. O que eu falei? Eu falei. Vou colocar um efeito. Vou pegar essa azul. Tentar. Ó. A bola mais próxima da preta é a roxa. Então eu ia fazer o quê? Tentar colocar essa branca perto da caçapa do meio, embaixo. Pra pegar a roxa no meio, lá em cima. E tentar descolar o jogo, ó. Mas, ó. Eu joguei fraco. Eu devia ter jogado um pouquinho mais forte. Porque daí dava. Vou mostrar aí agora, ó. Tá vendo? Ela não ia... Tava na retorção máxima já e não ia relar na amarela. Eu ia acabar indo de branca. Certo? Não deu certo. Você tem que tentar descolar, galera. Com a bola mais próxima que tá o problema, entendeu? Aí eu mudei de ideia, né? Eu tinha pensado em outra solução de descolar. Fui na laranjinha. Certo? Laranjinha. E aí, galera. É que eu já descolhei, ó. Você tem que fazer o quanto antes. Eu falei. Peguei a roxa lá embaixo. Coloquei um efeito mínimo. Não joguei com muita força. É só dar uma relada, galera. Então ele não precisa dar uma explosão ali, ó. Só uma reladinha. E já resolvi o meu problema. Fui na amarela, né? Que ela tava meio escondidinha ali e tal. Tava meio perto das bolas do oponente. Então... O quanto antes você pegar ela, melhor. Aí, galera. Nessa situação é a seguinte, ó. Eu tinha a verde e a vermelha. A verde, se eu pegasse nesse meio, ela ia correr demais, entendeu? Ia mexer muito no jogo. Então eu fui na vermelha. Só que eu falei, galera. Essa verde não passa em boca nenhuma da direita. Então o que eu fiz? Eu falei. Eu tenho que fazer esse bolão vir pra cá de novo, entendeu? Pra esse lado da mesa. Aí eu consegui perfeitamente, ó. Deixar ele certinho pra pegar a verde no meio. Entendeu? E aí, galera. Vocês vão ver o que o cara vai fazer, né, mano? Nível 16 contra nível 160. 10 vezes maior o nível, né? Aí o bombadão foi o quê? Né? Vocês já sabem, né, o que isso significa. Beleza, men. Estamos com... Estamos com 2 milhões e meio de fichas. Já 2 milhões e meio no nível o quê? 16, galera. Eu vou puxar mais uma partida aí em Xangai. Beleza? Eu vou puxar mais uma. Nem sei o que eu tava esperando aí. Tava moscando. Deve estar fofocando sobre alguma coisa, né? É, pilantra. Pegamos o Kawan e botou 39. O Shrekão contra quem? Conta a Bruninha. Bruninha. Kawan aqui começou com a saída, ó. Ele tinha uma porcentagem de vitórias boas. Ele tinha um taco bom já também, que é esse taco insano. Deu a saída ali tradicionalzinha que todo mundo usa, né? Estamos numa sequência de 18 vitórias. Ó, ele matou... Eu achei que ele não ia matar nenhuma, só que ele acabou matando a vermelha. E olha, galera, como o jogo dele ficou. As únicas bolas que passaram pra ele são as lisas, mano. As lisas, ó. E as lisas são o jogo mais difícil. Por quê? A verde dele e a laranja dele estavam bloqueadas, entendeu? Então ele tinha que fazer o possível pra desbloquear o quanto antes as bolas, né? Ele foi na roxinha no meio, beleza? O que todo mundo faria, ele fez o quê? Ele vai na marrom agora. Só que é o seguinte, galera. Ele cometeu um erro muito fatal, ó. Ele tinha que jogar forte pra desbloquear essa verde, ó. Ele acabou jogando fraco e não resolveu o problema da verde, galera, ó. Não resolveu. Aí, galera, outra coisa, ó. Nessa amarela ele devia ter colocado um efeito pra direita pra poder mexer na laranja, ó. Ele simplesmente jogou. Ele simplesmente matou a bolinha, entendeu, galera? Oito bobo não é só matar a bolinha, não, galera. Você tem que ter a noção, você tem que ter esse intuito de descolar suas bolas também, entendeu? Desbloquear suas bolas. Ter um controle da branca, sabe? Você colocar a branca onde você quiser, tal. Entendeu? Não é só matar a bolinha, galera. Não é porque você tem menos bolinha que você tá ganhando o jogo, não, galera. O que eu já falei aí também. O que ganha o jogo é matar a preta por último, certo? Então, galera, ó. Ele tinha três bolas. Tem duas bolas agora e nenhuma passa, né? Nenhuma tá passando em lugar nenhum pra cair. Eu acho que aí ele tentou me colar. Não sei o que ele tentou fazer. E quase conseguiu, né? Sorte que eu tinha essa marrom aí, ó. Essa marrom passou tranquilo, né? Coloquei o efeito em travão só pra não ir muito. Ela acabou seguindo um pouco, mas tá de boa. Tentei ir nessa laranja pra ver se ela passava já. Por quê? Se ela não passasse, eu ia fazer o máximo pra poder já descolar ela o quanto antes, né? Tá vendo que minhas bolas estão todas aglomeradas aqui na da direita, né? Então eu coloquei um efeito pra trás. Vou passar por trás das bolas ali. Beleza, eu fui nessa azul já. Porque, sei lá, ela podia me complicar se eu não pegasse ela agora, entendeu? Efeito, eu mirei certinho. Efeito travando, do brabo. Verdinha, né, galera? Joguei a fraquinho pra não ficar colado atrás... Ficar trancado, no caso, atrás da laranja, certo? E, galera, eu podia ir no meio, ó. Falei pra vocês, ó. Eu poderia ir no meio, mas a bola ia mexer muito lá em cima e tal. E não preciso disso, né, mano? Então, ó, matei lá no fundo. Preta passou suave, só encaçapar. Não joga com força forte. Às vezes ela vai de branca lá embaixo. E aí, galera, que a gente finaliza as partidas. Acho que a gente jogou cinco, né? O Pan vai pro nível 17. Paris Chateau. E, galera, eu ia continuar gravando. Sorte que eu não continuei, mano. Que daí... Eu ia ficar... Eu ia ficar falando... Achando que o vídeo tava brabo lá, mas tava sem som, né, galera? Mas, galera, me desculpem. Eu prometo que isso não vai mais acontecer, beleza? Nos próximos... Nos próximos vídeos aí. Vai tá o áudio normal, beleza? Fiquei muito triste mesmo quando eu vi que... Fiz parte das tops aí e minha voz não tava saindo, né, galera? Mas foi um erro lá no OBS que eu... Meio que mutei o meu microfone. E deu no que deu, né, galera? Mas deixa o like aí, beleza? Vocês já sabem, 10 mil likes eu solto os próximos episódios, beleza? E é isso, galera. Falou pra todos vocês e tamo junto.